Ah, começando o vídeo, pôr do sol, em cima do morro, João e eu, estamos em cima de um monte de areia, bem grande, curtindo a paisagem, vendo um pôr do sol. Que música você dedica aí, João? Música? É. Qual você dedica? Agora, vendo esse pôr do sol, dedico o lugar ao sol, do Kelly Brown Jr. Sério? Não demorou, hein? Não demorou. Não, 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 eu dedico uma outra música, eu dedico a música with banjo. Nada melhor do que tocar um banjo ao pôr do sol. É, eu acho. Tô briso. Esse pico aqui é pertinho da cidade. Quem quiser colar aí, ligando na Mercedes que nós vem pra cá. É nóis. Tchau. Tchau.